Olá, boa tarde. Já está no ar o Governo agora com as últimas notícias para você. E a gente começa falando da chuva em São Paulo. Na capital paulista, a chuva forte começou no final da tarde do domingo e permanece firme nesta segunda-feira. Considerando todos os meses do ano, este foi o oitavo maior acumulado em 24 horas de toda a história de medições do Instituto Nacional de Meteorologia. O IMET também registrou hoje 114 milímetros de precipitação na estação do Mirante de Santana, zona norte da capital paulista. O segundo maior volume de chuva para o mês de fevereiro em 77 anos. Diante dos transtornos causados pela forte chuva, a Defesa Civil recomendou que os paulistanos fiquem em casa. Mais informações sobre esse assunto ao longo da nossa programação. O Ministério da Saúde lançou hoje a terceira etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo, que teve início com o surto da doença em outubro do ano passado. O período de mobilização será de 10 de fevereiro a 13 de março. O dia D da vacinação será no próximo sábado, dia 15. O público-alvo é composto de crianças a partir de 15, perdão, a partir de 5 anos de idade até jovens com 19 anos. A isenção de vistos para turistas de 5 países tem atraído mais visitantes para o Brasil e com isso mais recursos para a economia. Em junho do ano passado, o governo federal isentou do visto para entrar no Brasil os cidadãos dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. Os primeiros seis meses da medida já apresentaram resultado positivo para o turismo brasileiro. De junho a dezembro de 2019, cerca de 320 mil pessoas dos Estados Unidos, Canadá e Austrália visitaram o Brasil. No mesmo período de 2018, esse número havia sido de mais de 270 mil. Os Estados Unidos foi o país que mais trouxe novos turistas para o território brasileiro, quase 35 mil visitantes a mais, uma alta de 15%. Já o Canadá enviou 6.650 novos turistas, representando um aumento de 26%. A facilitação de vistos para turistas dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão, além de aumentar o fluxo de visitantes estrangeiros no Brasil, também movimentou a economia, com a injeção de 450 milhões de reais só no segundo semestre de 2019. Michael é americano e tem uma empresa de turismo presente em 42 países, entre eles o Brasil, que é um dos destinos mais procurados pelos clientes. Nós temos nossos números em 2017 e 2018, nossa empresa mandou quase 2 mil pessoas para o Brasil, para férias em vários lugares. Em 2019, foi quase 6 mil pessoas. E nesse ano, a previsão nossa, a empresa vai trazer acima de 20 mil pessoas para o Brasil. O governo agora termina aqui. Até a próxima edição. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto